Lembramos aqui que um quebra-mola instalado no setor Lago Sul deixou o motociclista machucado. A situação se repete agora na Avenida Tocantins, em Itacoaralto. Por lá, falta sinalização e ao invés de evitar, os quebra-molas viraram aí causa de acidentes. Esse quebra-mola na Avenida Tocantins, em Itacoaralto, foi uma reivindicação dos moradores e dos comerciantes. O que era para ser uma solução virou uma dor de cabeça. No local, não foi feita a sinalização horizontal, só a vertical, que não está sendo suficiente para alertar os motoristas e motoqueiros. O Luiz Cláudio tem um comércio bem em frente. Segundo ele, quase todo dia, alguém alisa o quebra-mola e os acidentes são inevitáveis. Já apresentei pessoas quebrando as pernas aqui com queda de moto, carro batendo. A Verônica também tem visto muitos acidentes por aqui. Ela vende melancia bem do lado. Aqui é carro, moto que passa pulando esse quebra-mola e por ter um mercado ali perto, os carros estacionam. Só falta bater nos carros. Já vi moto caindo, gente caindo de moto. Segundo a prefeitura, quando é feito um quebra-mola, o prazo é de até 72 horas para fazer a sinalização horizontal. Mas esse aqui, ó, já tem quatro meses e nenhuma pintura. Esse outro quebra-mola, também na Avenida Tocantins, já quase no trevo da TO 050, foi feito há dois anos. Na época, a sinalização vertical foi feita, mas de lá para cá, não teve manutenção da pintura. O queoma, que mora perto, está preocupado. Então foi feita a instalação dos olhos de gato, para melhorar a sinalização, principalmente à noite, né? Porque aqui a iluminação pública é pouca. Então é o que acontece. Está acontecendo vários acidentes. E a gente está aí para fazer esse pedido, né? Esse apelo para que seja atendido aí, né? E a gente está aí.